Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre correção de cor utilizando a Adobe Premiere. Nessa versão do Adobe Premiere que eu estou utilizando, que é a versão do Creative Cloud 2015.2, ele tem vários painéis que são muito úteis para que a gente trabalhe com correção de cor. Nas outras versões também tem esses painéis, mas eles foram revisados, foram modificados, e nessas versões mais novas eles têm funções muito mais práticas para que a gente possa fazer a correção de cor e o Color Grade. Nessa minha versão eu posso acessar o Workspace de Colors diretamente aqui por esse menu na parte superior. Nas outras versões você também pode fazer isso utilizando aqui o menu Window, Workspace, Color. Ele vai carregar um Workspace otimizado com as principais ferramentas para correção de cor e Color Grade. Eu estou trabalhando aqui com dois scopes. Eu estou trabalhando com o Vectorscope YV, que é esse que está aqui do lado esquerdo, e com o Waveform Luma, que é esse que está aqui do lado direito. Nesse caso, esses são os dois painéis principais para você fazer a medida, tanto da crominância, ou seja, a parte de cores, quanto da luminância, que ser a informação de brilho e contraste nas suas imagens. Eu tenho outros painéis que a gente pode comentar e dar um pouco mais de detalhes à medida que a gente for trabalhando com as imagens aqui. Para começar, eu vou trabalhar aqui com a questão da correção básica. O meu painel Lumetri, ele aparece aqui, ele é um painel que só existe nas versões mais recentes, mas é um painel essencial para se trabalhar com correção de cores. Então eu vou começar com a parte do Basic Correction. Eu vou clicar primeiro nessa imagem aqui. Essa imagem, ilustrada aqui pelo meu Wave Luma, você tem um gradiente de preto para branco, onde o tom de cinza, ele vai de forma linear, saindo do preto até chegar no tom branco. Como você está vendo aqui, ele sai do zero, que seria o preto, até o 100%, que seria o totalmente branco aqui do outro lado. Ou, como está graduado aqui em outra escala, do zero ao um. É importante conhecer como é que funciona, por exemplo, se eu clicar aqui num tom que é totalmente cinza. Essa imagem, ela tem um tom de cinza 50%, como está mostrado aqui no nosso Wave Luma. Você pode observar que está uma linha reta justamente entre o 50% e o 0.5%. O vectoscópio YV, como ele serve para registrar cores, você não tem nenhuma indicação de cor, apenas um ponto no centro do gráfico indicando que só tem informação de iluminância. Nesse caso, não adianta mexer na parte, por exemplo, de balanço de branco, nem na temperatura, nem na tinta, porque eu não tenho informações de cores. Mas eu posso trabalhar aqui como informação de tons. Nesse caso aqui, quando eu clico aqui e aumento, ele vai puxar todos os tons, toda a escala, para tons mais claros, superexpondo a nossa imagem. Se eu clicar aqui e arrastar no sentido inverso, você vai observar que todos os tons, certo, vão decaindo para tons mais escuros. De maneira que a imagem está aqui, do zero, que seria o preto, e só chega perto aqui de 30% de tons claros, o que deixaria a nossa imagem bastante escura. Normalmente, o exposure não é uma boa maneira de você fazer ajustes, porque ele faz ajustes muito radicais, digamos assim. Para voltar ao ponto médio, basta clicar duas vezes e ele reseta os painéis. Isso vai servir para qualquer painel que você tenha feito alterações. Se você fizer um duplo clique, ele retorna para o valor default. O contraste, ele faz uma expansão a partir dos tons médios. Se você aumenta, ele vai expandir esses tons médios, concentrando, certo, a diferença entre claros e escuros mais próximos ao centro. Se você faz o contrário, puxa para baixo, ele vai expandir esse gradiente, deixando com que os tons mais escuros e mais claros fiquem concentrados nas extremidades. O mais comum é trabalhar com esses tons de highlights, shadows, whites e blacks. Se você mexe aqui com os highlights, ele vai intensificar essa região logo abaixo do máximo. Normalmente, a região entre o 90% e o 70%. Trabalhar, então, aumentando os highlights. Então, ele intensificou essa parte da curva, como eu falei, mais ou menos entre o 90% e o 70%. Isso fez com que eu clareasse um pouco esses tons que já estavam claros, mas não super expôs os tons brancos. Vou voltar aqui para o centro, clicando duas vezes. No shadows, vai acontecer algo parecido, só que na parte de baixo da nossa escala. Ele vai escurecer ainda mais, ou clarear ainda mais, esses tons que ficam aqui mais ou menos entre o 40% e o 20%. Vamos ver aqui. Então, ele intensificou essa parte da curva, fazendo com que algumas regiões que estavam aqui em tons médios ficassem mais claras até chegar o momento onde elas iam passar para o preto. Vou retornar mais ou menos. Enquanto que os whites e os blacks, eles trabalham nas partes extremas do meu gráfico. Ou seja, se eu clicar aqui e aumentar os whites, ele vai intensificar só os tons extremamente mais claros, os tons mais próximos de branco. Da mesma forma, se eu puxar aqui os blacks, ele vai intensificar os pretos somente nessa região realmente mais próxima do zero. Mas vamos ver como é que isso funciona nas nossas fotos. Vamos puxar, por exemplo, essa foto aqui. Nesse caso, essa foto tem tanto informações de luminância, quanto tem informações de crominância. Mas você pode observar que na parte de crominância, ela não tem muita saturação. Eu posso dizer que ela não tem muita saturação porque essa nuvem aqui, ela está mais concentrada próximo ao centro. À medida que essa nuvem estivesse cada vez mais ampliada, ela ia ter mais informação de saturação e você perceberia mais as cores. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar com isso nessa imagem. Se eu aumento a exposição, ele vai puxar todos os tons mais para cima e a imagem tende a ficar lavada. Vou clicar duas vezes. Eu falei para vocês que se eu aumentar os contrastes, ele vai expandindo a partir do centro e aí você vai ter os tons claros cada vez mais claros e os tons escuros cada vez mais escuros. Se eu aumento os highlights, ele vai intensificar os tons mais claros, mas como eu falei, mais nessa região entre o 80 e o 90. E se eu intensificar, por exemplo, aqui os meus shadows, certo? Vou puxar aqui os shadows. Ele iria, por exemplo, escurecer essa região mais baixa. No caso, o que eu vou fazer aqui é o ajustamento contrário. Eu vou clarear um pouco os meus shadows, trazendo um pouco de informação que estava um pouco escura demais, certo? E posso também diminuir um pouco meus highlights, certo? Justamente para que a gente consiga perceber mais as diferenças aqui entre o céu e as nuvens. Então, desse jeito, eu deixei aqui os tons que estavam mais escuros um pouco mais claros e deu para ver mais detalhes da árvore e também deixei um pouco mais de contraste na região aqui do céu e agora dá para perceber mais a diferença entre as nuvens e esse céu azulado. Eu posso intensificar esses valores trabalhando ainda com os whites e os blacks, mas eu tenho que ter cuidado porque você vê que essas imagens aqui na parte dos whites e dos blacks já estão praticamente no máximo, já estão tocando o máximo. Então, eu tenho que trabalhar com muito cuidado esses valores aqui. Nesse caso, por exemplo, na verdade eu poderia diminuir um pouco dos blacks, se fosse o caso para afastar mais um pouco dessa região aqui e também, certo? Diminuir um pouco dos whites, justamente para descolar um pouco lá de cima. Quando eu faço isso daqui, por um lado é bom, mas eu diminuo muito o meu contraste, certo? Então, uma vez que você diminuiu esses valores aí, a imagem tende a ficar um pouco lavada, certo? Então, o que é que você pode fazer? Você pode diminuir o quanto você ajustou também nos outros. Por exemplo, eu posso deixar esses highlights um pouco menos intensos e também um pouco menos aqui de gelos para que a gente volte a ter um pouco de contraste na nossa imagem. Ajustado a iluminação, eu posso ajustar as cores. Então, eu posso fazer o ajuste dessas cores começando, por exemplo, pelo balanço do branco, indicando se eu quero deixar um tom mais frio ou um tom mais quente, puxando mais para o alaranjado. Lembrando que eu posso clicar duas vezes para retornar o valor padrão. Uma outra coisa que eu posso fazer é trabalhar diretamente a saturação. Eu tenho a possibilidade de trabalhar isso aqui e ainda dentro do Basic Correction. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, essa imagem tem pouca saturação porque a nuvem de cores está muito concentrada próximo ao centro. Então, eu posso ampliar um pouco essa minha saturação de forma geral. Então, a medida que eu vou expandindo mais essa minha nuvem, tendo cuidado de não passar desses pontos aqui, que marcam as extremidades, essa minha imagem vai ganhando mais cor. Eu posso ajustar o quanto de cor que eu quero que essa minha imagem ganhe. No caso aqui, eu estou satisfeito com essa intensidade. Vamos comparar o antes e depois dessa imagem aqui. Para fazer isso, eu venho aqui no meu Effect Control e vou desmarcar aqui meu Lumetri Color. Aqui é como estava e agora como ficou. Eu vou puxar uma outra imagem para que a gente possa trabalhar outros aspectos. Essa imagem aqui. Nessa outra imagem aqui, vamos dar uma olhada novamente nos nossos scopes. a gente tem toda a informação de luminância concentrada próximo ao centro. O que indica que essa imagem está muito flat, que a gente chama. Muito plana, muito sem contraste. Então, se ela está com pouco contraste, eu poderia vir diretamente aqui no contraste e ampliar. De maneira geral, eu já consigo um resultado razoável na melhoria do contraste. Mas eu posso também fazer ainda melhor consertando principalmente os tons mais escuros e também expandindo um pouquinho mais os tons mais claros já que eu ainda tenho margem para trabalhar isso. Aumentando mais os meus Shadows, certo? Sem exagerar para não criar muitos pontos pretos aqui em cima do mar. E aumentando também os meus Highlighted. Lembrando, pessoal, que quando você aumenta os Highlighted, você corre o risco de perder um pouco de informação aqui, dessa leitura dessa nuvem. Então, é interessante que você possa fazer isso trabalhando o contraste entre o Highlighted e os tons White. já que eu tenho margem também para trabalhar com os White. Então, assim eu consegui uma melhor leitura aqui da parte das nuvens porque eu aumentei o contraste nessa região aqui. E também, eu tenho boa informação aqui do preto. Eu posso até achar um pouquinho mais os pretos. Essa imagem já está muito melhor a parte de luminância. Eu ainda tenho margem para trabalhar um pouco de saturação. Vamos aumentar um pouco a saturação geral. Vamos comparar novamente essa imagem como está agora e como ela estava antes. Vou aqui no Effect Control e vou desligar aqui o Lumetri Color. Ela estava assim, bastante flat, bastante sem cor, bastante sem contraste e como ficou depois dos ajustes. Então, pessoal, isso é o que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte do Basic Correction e na segunda parte eu vou voltar mostrando um pouco mais do uso criativo do painel Lumetri. Até lá!